Olá, consultores! Segunda-feira, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Começando a semana já falando de implantação das boas práticas. Se você é consultor de alimentos, se você tem interesse a tais serviços de alimentação, isso é algo que você tem que saber na ponta da língua. Hoje eu quero dividir com vocês as etapas de um processo de implantação de boas práticas. A gente já falou aqui sobre manual, sobre pop, sobre legislação, sobre as próprias boas práticas. Mas existem algumas etapas que a gente deve seguir para implementar esse sistema, esse controle de qualidade nos estabelecimentos. E muitos consultores não sabem que etapas são essas, tá? Nessa aula de hoje, nesse nosso encontro aí no seu almoço, eu quero dividir isso com você para que você já possa entender como o processo de consultoria funciona e você possa se preparar para atender de fato o seu cliente da maneira certa, sabendo fazer um processo do início ao fim. Tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Joana, Qualicom, Alane, Irene, Maíla, o Alcide está aqui, Tati, Carol, Mirella, Matheus, Luana, Márcia Oliveira, Estela. Tudo bem com vocês, gente? Bom almoço! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Durante toda a semana nós estaremos juntos nesse horário, falando sobre consultoria, dividindo um pouco esse conhecimento com você. Você que deseja começar 2022 atuando como consultor, se capacitando para a consultoria, seu lugar é aqui, tá? No consultora de alimentos, seu lugar é aqui no meio-dia e consultoria, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu já disse em aulas anteriores, inclusive tá aqui no meu IGTV, tá? Se você não assistiu os meio-dia e consultorias anteriores, tá tudo aqui salvo no meu IGTV, tá? Então depois clica, vai lá. São aulas rápidas, objetivas. São 15 minutinhos aí, 10 minutinhos, que eu pego a edição ao almoço para a gente falar juntos. Aprendemos juntos sobre consultoria, tá? E numa das aulas eu falei que, ó, foi algumas, umas duas, três aulas atrás, né? Eu falei sobre boas práticas, eu falei sobre manual, eu falei sobre pop, enfim. E o que são as boas práticas de fato, né? As boas práticas são procedimentos que são adotados dentro de um estabelecimento. Isso, seja em sua estrutura, no seu processo, né? Em relação ao comportamento, aos hábitos da equipe, tudo o que acontece no local. Então são procedimentos que a gente adota e a gente aplica nesse estabelecimento para que possamos garantir o controle higiênico sanitário dos alimentos, tá? Onde eu encontro essa informação, Maiara? Quem que falou isso e onde que tá essa informação que você acabou de me dar? Está na RDC 216. Quem publicou isso foi a Vigilância Sanitária, tá? E essa legislação, a RDC 216, dispõe de um regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. É uma legislação federal. Então se você é consultor e atua a qualquer lugar do Brasil, você precisa conhecer essa legislação e você precisa saber aplicar o que ela exige aí na rotina dos estabelecimentos dos seus clientes, tá? Então é importante dizer isso para você saber onde buscar essas informações e como se capacitar em relação às boas práticas, tá? Inclusive se você tem dificuldade de estudar legislação, se você acha difícil entender os termos, se você não sabe interpretar uma legislação e muito menos aplicar ela na prática, aqui no consultorio de alimentos nós temos vários cursos que podem te ajudar, tanto na consultoria como na responsabilidade técnica, tá bom? Então se você quer se capacitar, quer fazer cursos, quer estudar a consultoria de fato, me chama no direct que tem vários cursos aqui que podem te ajudar de acordo com a sua necessidade, o seu momento profissional, tá bom? Bom, falando de implantação de boas práticas, gente, é importante eu te lembrar que então as boas práticas é um sistema que a gente implementa no estabelecimento, que vai exigir várias mudanças na sua estrutura, nos seus processos e no dia a dia ali da equipe, na rotina dos manipuladores, tá? Para que a gente consiga implantar as boas práticas, primeiro a gente precisa saber como o estabelecimento está no momento que a gente chegou ali como consultores. Como assim, Maiara? Eu preciso entender a situação atual, quais são as áreas ou em que processos ou até mesmo em relação à equipe, em que pontos, né, vamos dizer assim, esse estabelecimento atende à legislação, em que pontos ele não atende. Então por isso a gente tem que fazer uma análise do local, né? Então a gente vai observar, a gente vai analisar, a gente vai entender a rotina desse estabelecimento, seus processos, entender a sua estrutura, existem ferramentas para a gente fazer isso e aí a gente consegue definir o que está ok com a legislação e o que não está. Tendo essa definição, a gente consegue entender onde a gente vai focar o nosso trabalho. No que está ok, a gente sinaliza para o nosso cliente que essas áreas estão ok, que nisso ele já cumpre com a legislação e nas áreas que não estão ok, nós vamos então, nós vamos então ajudar o nosso cliente a adequar, tá? Como eu disse, podem ser problemas estruturais, por exemplo, parede, piso, teto, setores, móveis, equipamentos, não estão de acordo com aquilo que a fiscalização exige, então a gente vai ter que adequar, trocar, adaptar, reformar, né, melhorar esse layout, melhorar esses setores, melhorar essas estruturas. Podem ser também falhas nos processos, então pode ser que as operações estão sendo feitas de forma inadequada, processos de higiene do local, higiene pessoal e até mesmo de preparação dos alimentos, recebimento, armazenamento, transporte, todas essas etapas podem ter falhas e nós temos que corrigir também, tá? E em relação ao manipulador mesmo, capacitar essa equipe, orientar em relação ao seu higiene pessoal, em relação ao uso correto dos uniformes, em relação a não utilizar adonos, a questão da barba, a questão de maquiagem, a questão de esmaltes, tudo aquilo que está relacionado ao manipulador, principalmente o manipulador direto que vai ter contato ali com o alimento, que ele não pode ser uma via de contaminação ali no alimento, né? Então, primeiro a gente analisa o local e entende onde as falhas estão acontecendo. O nosso segundo ponto é relatar para o nosso cliente essas falhas para que nós possamos traçar um planejamento, para que essas falhas sejam corrigidas, né? Então, não é algo tão simples assim, aí eu analiso e aí eu já vou querendo corrigir tudo, eu já quero que mude isso, que faça aquilo, que cumpra com isso, que cumpra com aquilo, não, tá? Tudo depende de um planejamento, esse processo precisa ser planejado, ele precisa ser organizado. Além disso, a gente precisa capacitar a equipe, então é importante, de acordo com as falhas que a gente encontrou, a gente planeja como as adequações serão feitas, também de acordo com as prioridades, as falhas mais graves e tudo mais, mas a gente capacite a equipe. Então, a gente precisa capacitar a equipe, orientar onde precisa ser melhorado. Então, em relação à higiene pessoal, em relação à manipulação higiênica dos alimentos, eles precisam ter consciência e responsabilidade em relação a surtos alimentares, contaminações cruzadas, eles vão conhecer esse universo, né? Quando eu falho, isso pode gerar uma consequência para o consumidor, né? Então, eu preciso proteger o consumidor de riscos em relação à saúde, ao seu bem-estar, então eu não posso permitir que no meu processo de manipulação ocorram falhas. Então, eu vou capacitar a equipe. Nós temos que também, dentro do processo de proteção de boas práticas, implementar os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. Então, nós precisamos identificar quais são as áreas que nós vamos padronizar, quais são as atividades que nós vamos padronizar, né? E nós vamos, então, elaborar esse documento, capacitar a equipe e implementar os POPs no estabelecimento. Aqui no nosso GTV, já tem uma aula que eu falo sobre os POPs. Então, se você quer entender mais sobre os POPs, depois você volta aí nos vídeos anteriores para você poder assistir, tá? E nós temos também que elaborar o manual de boas práticas, né? Que é um documento super importante, exigido pela fiscalização, complementa o que o POP faz e é um documento de consulta que orienta a equipe em relação a todas as suas atividades, ao funcionamento do estabelecimento, ao controle de pragas, abastecimento de água, recebimento, armazenamento, transporte, preparação. Então, é um documento que descreve todo o local, descreve as operações do colaborador, descreve a estrutura do estabelecimento. É um documento super importante. E por ser um manual, tem que estar no local de fácil acesso para a equipe para que eles possam consultar sempre que necessário, tá? Então, nós primeiro identificamos as falhas, depois nós informamos para o nosso cliente essas falhas, nós definimos como elas serão corrigidas, nós implementamos os POPs, nós capacitamos a equipe, nós implementamos o manual de boas práticas, tá? Então, é um processo sequencial para que a gente consiga implementar essas boas práticas no dia a dia do estabelecimento. O manual é a última etapa e aí a gente fecha esse ciclo com esse sistema funcionando. Como consultor, eu tenho que ir avaliando para saber se de fato nós corrigimos as falhas, se a equipe está capacitada e está sabendo aplicar na prática, né, o que os POPs descrevem, o que o manual descreve, tá? Com a sua rotina, né, em dia com aquilo que a vigilância exige. Caso contrário, vamos ter que capacitar de novo, orientar de novo, supervisionar de novo, tá? Então, são etapas muito importantes do processo. que todo estabelecimento deve passar quando nós estamos buscando aí essa implantação das boas práticas, quando nós estamos buscando, de fato, atender a fiscalização sanitária, entregar para o nosso cliente um estabelecimento que, de fato, está de acordo com o que o fiscal vai exigir, com o que a legislação vai cobrar dele. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.